De novo aqui acabou de gravar, olha o tiranossauro, é esse daqui Temos um tiranossauro e um xantungossauro, bebê Para adulto, é adulto O bebezinho estava ali em cima Bom galera, naquele outro que tem Velociraptor, esse daqui É capaz de você estar encontrando um Velociraptor em uma ravina Cuidado Aqui um monte de xantungossauro, porque daí os caras vão farejar e vão encontrar tudo Lembrando que o espinossauro ele não é car... Tá galera, ele é pescador Deixa eu colocando mais aqui ainda Tá? 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 Quase que ele foi Ou sim Você também Sabia disso, cara? Nem quis saber, mas agora eu já sei Tá? 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 Ou ele não tá grávida Ou ela não tá grávida Ou não é dele Eu sei que ela tá enganando mesmo E isso é uma trama com a mãe E isso é uma trama com a mãe Eu vou fazer uma trama com a mãe Agora eu vou fazer uma trama com a mãe E isso é uma trama com a mãe E isso é uma trama com a mãe Então, vamos lá.